O que é descentralizar, eu diria, a gente está chamando de descentralizar os bens culturais, mas isso significa facilitar o acesso da população à produção cultural existente, profissional, o que existe na cidade de produção cultural, inclusive aquela produção vinculada à própria prefeitura, que é o caso do que se produz, do que se tem no teatro municipal, por exemplo, há ali a orquestra, há grupos, acordes, estados, etc. A segunda diretriz é que a Secretaria facilite e trabalhe no sentido de localizar e permitir que apareça a chamada produção cultural oculta que existe na cidade de São Paulo, nós chamamos assim. Quer dizer, há grupos profissionais, semiprofissionais, amadores ou pessoas que fazem cultura, que produzem cultura na cidade de São Paulo e que sequer são conhecidos nas suas próprias regiões e que não têm acesso a outros circuitos e que não têm acesso à mídia e a gente quer trabalhar no sentido de que essa produção apareça. Hoje nós não temos mapeamento disso. A gente estava conversando com a Debra e ela dizia, nós estamos buscando dados, luciais, etc. Nós estamos atualmente trabalhando numa ideia de fazer um censo cultural na cidade de São Paulo. Nós sabemos que existem muitos trabalhos espaços. O SEAD mapeou muita coisa, há organizações privadas que mapearam muita coisa, com esses equipamentos que existem. Há muitos trabalhos dispersos. Nós queremos trabalhar no sentido de fazer um grande censo, aproveitar e incorporar o que já existe, e mais fazer um outro tipo de trabalho, que é muitíssimo complicado, porque ele teria que ser extremamente pulverizado, que é ir à população e ouvi-la, de alguma maneira científica, trabalhar esses dados, incorporar esses dados para que eles sejam balizadores de política cultural. Hoje a gente fala de uma cidade que a gente não conhece. A verdade é essa. Isso vale para muitas áreas, para a cultura em particular isso vale mesmo. A gente não conhece. A gente é mediado. As relações do poder público, como a população sofre, essa relação sofre inúmeras mediações de entidades, de políticos, e ela já chega de uma certa maneira, nós não conhecemos de fato a realidade. Nesse caso, as subprefeituras, elas vêm em um bom momento, porque elas vão atuar sobre uma área restrita do ponto de vista geográfico, não vou dizer que é homogênea, mas são mais homogêneas essas áreas, porque se você considerar a cidade em perda, é possível organizar mais. O que nós temos hoje em termos de ocupação de espaços? A terceira diretriz, em que eu falei, que é promover o debate de ideias na cidade de São Paulo. Não só ideias sobre cultura, mas ideias em geral, sobre a política, sobre a legalidade. Como se dá a ocupação dos espaços de hoje? Nós temos uma política, por exemplo, para teatro. Nós temos sete teatros. Durante muitos anos, recentes, os teatros eram pouco, talvez vocês saibam mais disso do que eu, presidente Guedes, muito pouco ocupados para atividade teatral. E eram muito ocupados por outras funcionalidades que não tinham nada a ver com teatro. Desde formatura de escola até reunião da supertaísta. Então, o que você está se fazendo? Você licitou esses sete teatros, seis, porque um é o João Caetano, que é mais voltado para o projeto de formação de público em teatro. E se colocou lá, por seis meses, renovados por mais seis sujeitos de avaliação, juntos de teatro. E que fazem a gestão desses equipamentos, em consonância da secretaria, e submetidos a normas e orientações da Secretaria de Cultura. As Casas de Cultura, nós temos 12 Casas de Cultura municipais, nós estamos abrindo mais uma, e temos planos de, o ano que vem, ter mais duas Casas. E segundo o projeto original da prefeita, da ex-prefeitura de Izerundina, se deveria chegar a 20 Casas de Cultura já naquele período. Nós temos apenas 12 hoje. Como é que é a ocupação disso? Nós estamos procurando incentivar que se amplie isso. Nós... Não, não cheguei lá ainda. Falando das Casas de Cultura, que ele é um outro estado de centro cultural. Aqui são Casas de Cultura, que são, foram instaladas, daquela época, como foi possível. Então, há Casas de Cultura que funcionam em espaços que eram sacolões, antigamente, há Casas de Cultura que funcionam em espaços alugados, enfim, elas não têm um padrão físico. Ali, a gente procurou desenvolver um trabalho formativo, com base em oficinas, workshops, e também um trabalho de apresentação dos espetáculos, tanto de teatro, musicais, etc. O que nós temos procurado incentivar nessas Casas de Cultura? Que se procure captar ali também o que existe de produção cultural na região, e que não é contratável, ou contratável, das Casas de Cultura, mas que a gente procura trazer para dentro da Casas de Cultura a população que se reúne, que produz coisas, etc., e que quer ter acesso a espaço cultural. Existem os grandes equipamentos, o centro cultural negreiro, aí sim, é uma programação que ela é dirigida. Ela é um espaço onde quem faz a programação é a equipe do centro cultural. Ali não é um espaço que comporte, nem é essa finalidade que comporte a participação direta da população no fazer, etc., a programação. Embora também trabalhe-se em oficinas e com coisas desse tipo. E, por fim, nós temos as bibliotecas, que são a maior parte dos nossos equipamentos. São 65 bibliotecas entre infantes e jubelins e bibliotecas públicas. Essas bibliotecas, evidentemente, nem todas se prestam a isso, porque nem todas, elas não obedecem ao mesmo padrão de construção, etc. Você tem nem as caixinhas de fósforo que o ex-prefeito João do Quadros construiu, que são bibliotecas que mal servem a finalidade de serem bibliotecas. Elas têm o acervo, a salinha, o que nem acabou. Elas não têm auditório, etc. E tem outras bibliotecas que são muito grandes, que têm auditórios bons, inclusive, muito bons. Então, o que a gente tem que continuar a incentivar? Que as bibliotecas, para além da sua função princípua de serem bibliotecas, elas também sejam espaços de multiuso cultural. Então, onde é possível, onde a auditória a gente tem feito espetáculos, espetáculos no teatro, inclusive, de música, etc. Onde, além dos espaços destinados à função biblioteca, existem outras salas que a gente considera que foram apropriadas, a gente tem feito oficinas, em diversas linguagens culturais. Onde a biblioteca tem um espaço externo que permita, a gente também tem que continuar a usar esses espaços externos para promover atividade, etc. Então, eu diria que, dentro das limitações que a gente tem, que são, evidentemente, orçamentais, e que são também de corpo técnico, de gente para acompanhar, a ideia é que a gente potencialize todo e qualquer espaço vinculado à Secretaria Municipal de Cultura como espaços possíveis de acolher as diversas linguagens culturais. Alguns são facilitadores disso, outros espaços, às vezes, não permitem, e há situações intermediárias na própria estrutura trabalhada. Eu queria parar por aqui, eu só quero dizer o meu nome bem muito, só para dar um panorama de como que a gente tem procurado trabalhar os espaços existentes, no sentido sempre de agregar, agora, isso, só para finalizar mesmo, isso ainda é feito, nós não vamos precisar desse censo cultural, isso ainda é feito, de certa forma, intuitivamente, porque nós somos uma secretaria muito centralizada. Nós dirigimos a cultura nacional a partir de um gabinete. Isso é muito ruim. A cultura, numa cidade de 10 milhões e meio de habitantes, ela necessariamente precisa de instâncias de decisão descentralizadas, próximas da população, porque é impossível, no gabinete, você captar e trabalhar as necessidades reais que existem na cidade.